O COE, ou Certificado de Operações Estruturadas, é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, podendo acessar retornos de diversos ativos nacionais ou internacionais, como índices de ações, moedas, inflação, ações, entre outros. É uma alternativa para quem busca diversificação de portfólio e retornos mais expressivos com riscos controlados. Lançado em 2014 no Brasil, é a versão brasileira das notas estruturadas muito populares nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 90. O COE é sempre emitido por um banco. Ao estruturar o COE, o banco emissor cria cenários para o desempenho de um ativo, que pode ser nacional ou internacional. Para entender melhor como funciona esse tipo de investimento, imagine que o COE é um veículo que dá acesso a diferentes tipos de ativos. Assim, por meio dele, você pode obter, por exemplo, retornos na Bolsa Americana ou na Bolsa Europeia, sem precisar investir diretamente nesses mercados. O COE pode existir em duas versões, com capital protegido e com capital em risco. O COE com capital protegido dá a possibilidade de ganhar e não correr o risco de perder o que investiu. Por exemplo, você pode comprar um COE em que você ganha se a Bolsa Americana subir, mas não perde se ela cair. Ou seja, você pode ter um retorno de renda variável com a segurança da renda fixa. Já no COE com capital em risco, há a possibilidade de perder a quantia investida, mas sem ficar com saldo negativo. Existem algumas vantagens para quem investe em COE. A primeira é a diversificação e acesso a novos mercados. Por meio do COE, você pode ter retornos atrelados a ativos que você não conseguiria acessar sem correr grandes riscos, como, por exemplo, ganhar com alta do dólar ou ganhar com a queda do petróleo, com capital protegido. Outra vantagem é a exposição internacional sem a necessidade de enviar recursos ao exterior e sem risco de moeda. Imagine, por exemplo, você acessando o retorno de ações de empresas gigantes de tecnologia sem ter que enviar seu dinheiro para fora do país. Existem COEs também ligados a fundos de investimentos no exterior, como fundos de ações, de renda fixa, multimercados globais. Nesses fundos, você só conseguiria investir se tivesse seu dinheiro fora do Brasil. Você pode ter acesso a tudo isso com baixo valor inicial de investimento. Lembre-se, o COE não tem a garantia do FGC. A XP tem a maior diversidade de produtos do mercado e conta com uma grande variedade de COEs de emissores consolidados e também com exposição internacional. Acesse o nosso site e tenha opções para aumentar a rentabilidade dos seus investimentos com exposição moderada a riscos.